Fala galera do meu canal, beleza? Estamos aí para mais um vídeo, hoje um vídeo totalmente diferente Um vídeo para dar uma puxada de orelha nas pessoas que fazem os cortes errados, tá? Eu tenho visto muitas pessoas fazendo isso de errado aí E galera, trouxe 5 peças aqui para vocês verem que não tem dificuldade Antes de começar esse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal, tá? E a galera que quiser entrar no grupo Açugando Brasil 10, já está quase lotando, gente Só para vocês clicar no link aqui embaixo, gente Clica no link e vai direto para o grupo Muitas pessoas ficam me mandando telefone Não, clica no link e vai direto para o grupo, tá? Pode só dar telefone, fica uma coisa pessoal aí As pessoas aí podem pegar o seu telefone, usar de maindo, entendeu? Clica no link e vai direto para o grupo, tá bom? E galera, depois da vieta eu começo isso daí para vocês dar uma olhada, entendeu? E aí 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 A galera, estamos de volta, galera. Hoje, galera, a gente trouxe aqui cinco pensas pra vocês dar uma olhada, tá? Primeiro, é paleta, tá? Aqui, ó. Paleta bovina, o braço da paleta, né? Como muitas pessoas conhecem aí. Segundo, a tal da paloma, como muitos estados aí se diz. A bola da pala, tá? E muitas pessoas erram no corte dela, tá? Terceiro, patinho, patinho bovino, tá? Quarto, alcatra, bovina. E o quinto, vou deixar por último a chambovina, tá, gente? Eu vou fazer uns cortezinhos aqui rapidinho, pra o vídeo não ficar muito longo, tá? Primeira coisa, gente. Muitas pessoas começam cortando a paleta por baixo, ó. Tem pessoas que começam cortando por baixo, ó. Por baixo. Mas não. Muitos açougues, é... Tem que ser por cima. Meu corte começa por cima, pra terminar o final, tá? Ó. Dá pra fazer o bife borboleta. Fazer um bifezinho bonitinho aí na paleta aí, ó. Ó. Aí a gente faz o borboleta dele, que dá um corte. Mais um. Ó. Ó. Entendeu, gente? Daqui é a paleta. Eu começo ela pela cabeça, pra terminar legal o corte dela, tá? Vamos lá. Galera, o segundo corte aqui, pra vocês, amigos, que estão começando, vale bem o corte, tá? Pra vocês não fazerem o corte errado. Aqui, ó. O patinho bovino. O patinho, quando você abre ele, ele dá dois pedaços. Entendeu? Eu, particularmente, posso cortar o patinho contra a fibra, ó. Tem pessoas que cortam o patinho assim, em pé. Ó. Ó o corte, como é que fica. Fica bom, mas quando é o macho, fica bom. A fêmea já não fica muito legal, ó. Entendeu? Ó. Eu corto assim, ó. Ó. Vê se fica bom, Fábio. Ó. Ó o bife, como é que sai. Patinho bovino, ó. 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 Uma faca afiada, gente. A gente vai longe. Ó. Como é que é, Fábio? Ó. Ó, gente. Contra a fibra. Do outro modo, você é iniciante aí que tá começando aí, é bom. Mas ele finaliza o patinho com um nervo no caramba, no final. Entendeu? Se você não for acertando... Mas, Fabrício, assim não sobra um pedacinho, não. Assim não sobra um pedacinho. Assim, se você souber cortar direitinho, o patinho sai um bife, ó. Perfeito, ó. Tá vendo? De qualidade. Valeu, galera. Fazendo assim, o vídeo fica longo. Galera, é... O terceiro aqui, ó. A bola da pá. A grande vilã de muitos açougueiros. Ó. Muitos açougueiros começam assim, ó. Mostra aqui, Fábio. Tem muitas pessoas aí que eu vejo aí, gente, que acham que tá fazendo certo. Começa assim, ó. Aí finaliza essa cabeça aqui. Essa cabeça vai pra moída, entendeu? A pessoa não sabe o que faz. E fica um corte perdido. Eu já corto ela assim, particularmente, ó. Ó. Já corta ela assim. Só a bíblia, meu Deus. Não. Tem que colocar pra tocar também. Ó. Você vai acertando, gente. Não vou falar que é fácil, não. Essa daí vai de vocês. Vocês têm que ir acertando a bola da pá. Ó. Vou acertando ela. O bife não sai um bife ferrado. Ó. Ó. A faca tem que tá bastante amolada, tá, gente? Aqui tem um nervo. Esse nervo. Só Deus. Ele é bastante... Bastante... Duro. A faca estiver cega. A faca não passa. Estoura o bife todo. Vocês têm que pegar o quê? Amolar a faca de vocês direitinho. No padrão. Ó. O bife vem essa aí. O bife legal, ó. Já tá se conformando. Aqui no formato. Ó. Vem aqui, ó. 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 Vai começando de cima. Ó. Bifezinho fininho, tá? Se a faca estiver cega, não é não, Fábio? Fala com a faca. Verdade. Pode até se machucar, né? Se cortar. A verdade é que estiver acompanhando o canal aí. Se inscreva no canal, tá? Curta os vídeos. Não se esqueça de se inscrever, gente. Isso daí é muito importante. Ó, gente, ó. A bola da faca como é que vai saindo, ó. 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 E é muito importante. As pessoas que estão começando o açougue. É... Sempre quando for cortar o bife, alguma coisa. Vem puxando a faca pra trás, entendeu? Ó. Ó. Tem pessoa que serra. Vai pra frente e pra trás, não. O bife precisa escadinha. Fica feio bacarão. Sempre é melhor fazer assim, ó. 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 Minha mão pra trás, ó. Ó. É facada, entendeu, gente? É o bife perfeito. É, ó. Facada, ó. Ele é como se estivesse remando. Vocês estão prendendo agora, começando. Muitas pessoas me mandam mensagem aí, perguntando como é que se faz. É assim, ó. Ó o bife, como é que tá saindo a bola da pá. Ó. Mas, Fabrício, esse é o início da bola da pá, como é que começa e tal. Esse é... É o certo que eu acho, na minha opinião, que é o certo. Ó. Muitos açougueiros aí fazem também, entendeu? Tem outros que começam por cima, aí finalizam aquele pôr tocão embaixo. Que é que isso aí vira moída, a pessoa bota pra moída, aí é um prejuízo pra emprego. Eu começo assim, ó. Entendeu? Ó. Aí como é que fica bonito, tá vendo? A famosa paloma, como é que vocês dizem, tá? Aí, galera. Valeu?